Memória ruim, a concentração de menos despencando, um cansaço mental, parece que o nosso raciocínio assim tá, sabe, não vai. São sinais de que o cérebro pode estar atrofiando. Como é que é, Mônica? É atrofiando. E sabe por quê? Pelo excesso de telas na nossa vida. E o brasileiro, pra você ter uma ideia, passa quase 10 horas por dia na internet. Está lá, no relatório digital de 2023. Um hábito que, sem dúvida, afeta a nossa capacidade de ter foco, de pensar. E aí eu convidei ele, o nosso amigo psiquiatra Luiz Carlos de Oliveira Júnior, pra conversar sobre isso. Porque eu acho que a maioria de nós percebeu-se, de repente, nesse tipo de situação, né, Luiz? É, Mônica, é extremamente grave. Só pra gente situar assim, né, a média de consumo de internet no mundo fica por volta de 4 horas. O brasileiro é o povo que mais usa a internet no mundo. Fica passeando ali, né? O que mais usa. E isso é uma coisa, e aí a gente, pra falar dessas mudanças, né, que ocorrem no cérebro, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que tudo que você faz modifica a estrutura do seu cérebro. O cérebro muda de acordo com tudo aquilo que vai acontecendo. Então, ele não é igual. Você não tem o mesmo cérebro hoje de manhã que terá amanhã à noite. Então, o aprender modifica o cérebro. Então, qualquer atividade, se você vai na academia, por exemplo, faz musculação, você vai modificar o seu cérebro. Você vai mudar a região do cérebro que controla os músculos, que controla o movimento. Então, você vai fazer essa região ficar maior, vamos dizer assim, mais forte. Se você joga xadrez, você vai modificar a região da frente do cérebro, que controla a estratégia. Então, tudo que você faz, se você lê mais, se aprende uma outra língua, se aprende um instrumento musical, você modifica. Então, o celular modifica também. A internet também modifica a forma como o seu cérebro funciona. E em duas coisas que eu considero extremamente graves. A atenção e a capacidade de sentir prazer. Se você for parar para pensar, isso tem a ver com a nossa felicidade. Porque sem estar no presente, sem ter atenção no que você está vivendo, como é que se aproveita? E se você não tem uma capacidade adequada de sentir prazer, como é que você se sente feliz? Mônica, eu fui, nesse final de mês, tirar férias e fui numa praia. Certo. Lugar lindo, Mônica. Maravilhoso, assim. Aquele horizonte. Água azul, a grama verde, a praia limpinha. Lindo, lugar lindo, sol. Aí eu, olhando, contemplando aquilo, olhei de lado, assim. Um monte de famílias sentadas na praia. Família mesmo, pai, mãe, filho, neto, tio, primo, todo mundo junto. Amigos, né? Todo mundo no celular. Ninguém olhando... Pra aquilo. Pra aquilo. As pessoas ficavam o dia inteiro. Então, o que acontece? A gente vai deixando de ter a capacidade de ver o mundo exterior. E aí, por que a sua memória fica ruim? Porque você não presta atenção em mais nada. Você só presta atenção no que tá aqui. E passando como se fosse um rio, né? É, exatamente. E aí, tira a nossa capacidade de pensar, de buscar soluções. As nossas habilidades, até mesmo assim, que eu tenho, sei lá, pra fazer conta. Hoje a gente não faz conta mais de cabeça, Luiz. Se você deixa de fazer cálculo, por exemplo, e usa uma calculadora, você vai perdendo a capacidade de fazer isso com rapidez. Não que você vá perder pra sempre. Se você voltar a fazer, o seu cérebro recupera aquilo. Mas tudo aquilo que você vai deixando de usar, você vai perdendo aquela capacidade. É a mesma coisa que acontece com o músculo. Se você deixa de fazer atividade física, você perde massa muscular. E aí, se você deixa de pensar ou modifica a forma de pensar, que é o que o uso de internet e celular faz, modifica as estratégias de pensamento, você muda o seu cérebro, perde algumas capacidades e ganha outras. E aí eu fico pensando, nessa de passar, né? A gente vai passando ali, como se estivesse prestando atenção, mas de repente não tá. Isso vai tornando, me deixando um pouco mais preguiçoso, preguiçosa no raciocínio. Você falou de aprender, né, no começo. Não preguiçoso no raciocínio, mas você treina o seu cérebro a buscar estímulos repetidos. Então, de uma certa forma, a vida fica chata fora dali, porque você precisa de... Você se acostuma a ter estímulo o tempo inteiro. Então, as pessoas não têm paciência, às vezes, de estar, por exemplo, numa igreja e ouvir alguém falar, assistir uma aula, ficar muito tempo curtindo uma música. Música, elas mudam. Muda de canal o tempo inteiro, muda de música o tempo inteiro, porque vai acostumando com aquele ritmo de você ter uma novidade a cada passada de dedo. E a vida não é assim. A vida é um fluxo, né? Isso é tão importante que, por exemplo, o cinema reconheceu isso e hoje, se você olhar, comparar filmes, por exemplo, da década de 60, 70, com os de hoje, você vai ver que os quadros são muito mais rápidos. Ninguém tem paciência, depois de Transformers, por exemplo, ninguém tem paciência de assistir Doutor Divago. Porque parece muito lento. Porque a nossa capacidade de sentir prazer com a vida, com a experiência do jeito que é, foi modificada. E isso a longo prazo? Ou a médio prazo? Não sei. O que pode acontecer? Não, é a curto prazo. A curto prazo? Eu vou só falar o mesmo. Eu fui boazinha, né? A curto prazo, você afeta, por exemplo, a capacidade de aprendizado, porque se você não presta atenção, você não consegue aprender. Então, isso a gente tem repercussões claras em escolas, com crianças e adolescentes. Uma das maiores armadilhas que uma escola faz, talvez seja usar meios digitais dessa forma, no começo da educação da criança, porque ela perde a capacidade de sustentar aquela habilidade de se ler, por exemplo, e de permanecer muito tempo com a tensão. Vai reduzindo. Isso impacta tudo aquilo que exige a tensão. E a capacidade de sentir prazer, também. Por conta de você acostumar com estímulos repetidos. É uma mente caótica, é uma bagunça que a gente se encontra. Buscando novidade o tempo inteiro. Isso é perigoso, né? Porque, por exemplo, existe uma relação alta entre dependência química e busca de novidade. Da pessoa buscar estímulos cada vez mais poderosos, por exemplo, com droga. Por isso que é comparável com o uso de droga a dependência de celular, de rede social. E como é que a gente recua? Eu sei que você tem sempre ótimas dicas pra gente. Como é que a gente recua nesse processo? Eu me assustei, assim, sabe? Dez horas é muito tempo do dia. O que é que tá sobrando? Não tem jeito de a gente dizer que não dá pra usar. Porque, claro, você vai usar pra pagar uma conta, pra fazer uma compra, pra pegar um carro pra poder ir pra um lugar. Mas, então, tudo isso tá somado junto. Eu acho que o mais importante que a gente deve dar atenção é pra uso de rede social. Não pra esses outros aplicativos que são ferramentas extremamente úteis. Mas pra uso de rede social em que você perde muitas horas no dia. A primeira coisa que eu acho que você deve fazer é fazer um inventário. E você vai lá no celular e olha quanto tempo você gasta em rede social por dia. Isso eu acho que vai te criar um choque de realidade. e você vai ver o seguinte. O tempo que você não tem pra ler, pra estudar, pra fazer atividade física, você talvez tenha. Você talvez tenha. O segundo é que existe um velho hábito da tradição milenar na história da humanidade que talvez seja muito interessante. O jejum. O jejum de rede social. Talvez se afastar mesmo, né? E você dar um tempo, você limitar isso e substituir isso por atividades que exigem atenção. Por que que meditação virou algo tão em moda nos últimos anos? Fala tanto disso. Sim. Porque é uma forma de você treinar atenção. Mas você pode treinar atenção lendo um bom livro. Uhum. Você pode treinar atenção ouvindo. Só ouvir a música, né? Porque existe um outro problema que é as pessoas fazerem cinco coisas ao mesmo tempo. É interessante que quando você vai olhar esse dado de consumo de internet, tem um dado estranho aí que as pessoas não olham. É que as pessoas usam múltiplos aplicativos ao mesmo tempo. A pessoa escuta a música ao mesmo tempo em que ela vê alguma coisa na rede social em que ela às vezes tá ligada na frente da televisão ou do computador com o jogo. Então, ela tá fazendo um consumo triplo, quádruplo disso. O que cria também uma dificuldade muito grande de você conseguir ter estratégia de planejamento, de executar coisas até o fim. Fica confuso. Então, escolher uma coisa só pra fazer de cada vez. Que é uma coisa que tá extremamente ligada ao bom sucesso na vida, né? Foco. Escolhe uma coisa de cada vez. Então, vai escutar a música e só escuta a música. Vai ler e só lê. Vai assistir televisão? Só assiste televisão. Não vai assistir televisão enquanto você come, enquanto você lê, enquanto você faz outra coisa. Se concentra, dê atenção pra uma coisa de cada vez. Tá trabalhando naquela hora? Tá trabalhando naquela hora. E isso se reflete até no trânsito também, né? Sim, acidentes. Essa piora cognitiva que a gente tem. Piora de capacidade de prestar atenção no que você tá fazendo, o que coloca as pessoas em risco. Tem estudo que mostra, Mônica, que isso tem vários estudos que mostraram isso. Você não precisa nem estar olhando no celular. Mas só o fato de o celular estar perto de você, você não consegue se concentrar, por exemplo, pra estudar. Porque ele cria, você já está habituado com a sensação de que pode chegar alguma coisa a qualquer momento. Então, essa sensação, ela cria um estado de alerta que aumenta a ansiedade. E aí faz com que as pessoas não consigam se concentrar. Então, se você vai estudar, você tem que colocar o celular lá. Longe. Muito longe. Muito silencioso ali. Desligado. Eu acho que essa conversa foi muito importante, porque a gente tá começando o ano naquela... Sempre naquele movimento de trazer coisas melhores pra nossa vida. E essa conversa com o Luiz foi importantíssima. A gente até fez uma enquete, viu, Luiz? Perguntando se esse excesso, esse exagero de telas era prejudicial pra memória das pessoas. Olha lá. 91% responderam que sim, 9% disseram que não. Quer rever essa entrevista com meu amigo, Luiz Carlos de Oliveira Júnior? Lá no nosso canal do YouTube tem o vídeo. Você pode compartilhar com os seus amigos, porque é importante que a gente dê essa atenção também pro nosso cérebro. Que a gente resgate o nosso foco. É sempre maravilhoso conversar com você, viu, Luiz? Obrigada, tá? Obrigada, Mônica. Obrigada mesmo. Boa semana, viu? Você também.